Fala pessoal, isso aqui é o site do Brasil da Tectores Aqui você encontra vários tipos de aparelhos Vai estar o link na descrição do vídeo Comprando pelo livro que tem super desconto Uh, galera, olha aqui Uh Vou tentar capturar aqui Fala pessoal, estamos de volta, galera Então vamos continuar aqui No vídeo anterior ainda continuou saindo O sinal está aqui Então a gente vai continuar cavando aqui A gente ainda não sabe no que vai encontrar Mas vamos ficar na expectativa Disso aí, algo bom daqui Então vamos embora Vou tentar Enlarguecer aqui Para ficar um pouco mais fácil A gente detectar depois Tchau, tchau Tchau. 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 Por aqui. Tentar capturar aqui. Uhul. Olha aí, pessoal. Que beleza. Vamos deixar aqui Olha aí galera Ué, tá bem? Isso aqui tem que registrar Olha Nem mexe E aí E aí Olha isso Ainda não Woo Vamos lá. Tá aí, meu povo. Olha que beleza. Não é só a formia que gosta não ali também. Não é só a formia. Não é só a formia que gosta. Não é só a formia que gosta. Muito bonita, muito bonita. Não é só a formia que gosta. 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 Não é só a formia que gosta.